Oi, 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 amorzinhos, tudo bem? Hoje eu ensino aqui pra vocês como vocês personalizarem o seu gravador de tela igual o personalizinho meu. Não tem slime, filho, você quer a verdade slime? Não, pai, eu não quero. Amanhã a gente vai. Bom, galerinha, é... Aqui, eu vou ensinar vocês como vocês personalizarem o seu gravador de tela. Bom, gente, mas antes de tudo, deixe o seu like. Se você gostou desse vídeo, é claro, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Então, bora pro vídeo. Bom, gente, eu vou mostrar pra vocês que isso aqui, eu vou ensinar vocês a fazer igual o meu que tá aqui, tá? Essa osquinha aqui tem como ficar junto do pacotinho de coisa, mas só aqui, ó. Também dá pra tirar aqui, já tira, já tira. Isso que eu gosto. Porque quando você for usar o pincel, você não precisa ficar abrindo, é só você clicar que já vai. Bom, gente, então vocês vão precisar de três aplicativos. O primeiro, um gravador de tela, é claro, né? Como você vai personalizar sem ter um gravador de tela? Gente, eu tô usando o Super Screen Recorder. E ele tem... Gente, de preferência, um que tenha pincel, tá? Mas não é obrigatório, só se vocês quiserem. E eu super indico ele, tá? É muito bom, tá? Então agora, vamos para o próximo. Ai! Para o próximo. Bom, gente, o próximo é... APK Editor Pro. Tá, gente? Mas só que não sai desse vídeo, só por causa que vocês viram que é o Pro. Por causa que eu vou deixar aqui no link da descrição. Quer dizer, eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês poderem abrachar grátis, ok? Gente, e o próximo? Gente, o próximo é... Qualquer fake chat. Bom, gente, voltando. Qualquer fake chat, tá bom? E um fake chat vocês vão precisar de qualquer fake chat. Meu fake chat é esse daqui, que o nome é fake. O nome é... Gente, porque aqui o nome é... Um fake chat, o nome é fake chat. Tá, gente, aguarda logo, né? Que o vídeo está bem longo, hein? Bye! Trêsão, tem um tênis. Tem um tênis, vem. Bom, gente, vocês vão abrir o APK Editor Pro. Eu não falei, gente, que eu vou deixar aqui na descrição como vocês fazerem para poder... Abaixar grátis. Bom, gente, depois você vai abrir o seu APK Editor Pro, você vai clicar em... Selecionar APK Editor Pro. Selecionar APK Editor Pro. Apecar a marca. Gente, aí vocês vão vir aqui no seu... Fake chat. Cadê? Aqui, ó. Fake chat. E aí, gente, vocês vão ir em... Edição Simples. Vocês vão ir em... Imagens. Imagens. Bom, gente, agora vocês vão descer até... Chegar na parte de emoji aqui, ó. Emoji. Até que você vê que tá escrito emoji. Entendeu? Bom, aí vocês vão aqui procurar um que você goste. E eu vou achar. E até agora... Eu vou... E quando eu achar, eu voto com o seu. Bom, gente, ó. Aqui eu já escolhi o meu primeiro, gente. No máximo vocês vão ter que escolher sete, tá bom? Porque se vocês quiserem fazer com bastante coisa... É... Cada um... Cada uma função... Um emojinho, o meu... Você tem que escolher bastante. Sete, tá? E no máximo só pra... Sei lá. O meu filho, esse vai ser um diferente, viu? Bom, gente... Eu... Depois que você... E vai clicar em... Ok. 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 Gente, como eu já tenho bastante na minha pasta... Ai, eu vou... Vou... Eu não vou salvar bastante, ok? Bom, gente... Depois que vocês virem... Fizerem isso... Salvarem sete... Gente, se vocês quiserem... Se vocês não quiserem... Se vocês não quiserem... Quiserem fazer tudo isso aqui... Igual... Todos esses emojinhos... De novo... Todas as funções iguais... Você só... Salva um... Ok? Só que eu não quero... Ai, gente, eu vou salvar isso... Se eu fosse escolher aquilo que eu fosse comer... Bom, gente... Agora... Vamos ir... Agora... Vocês vão clicar em... Fechar... Fechar... Bom, gente... De novo... Vocês vão selecionar... APK... APK na lista... Gente... Só que agora... Você vai ir no seu gravador... Gente... Eu não vou fazer com o mesmo, tá? Parece que ele tá bonitinho... E eu não quero mudar... Você vai selecionar... O seu gravador... Ai, gente... Vocês vão... De novo... Edição simples... Mas te tremei o meu rosto... Não tá falando... Imagens... Imagens... Gente... Não desce muito agora, tá? Até você achar... Esse negocinho que eu vou mostrar pra vocês... E ainda que o meu avô chegou no hospital... Mas bateu tanto no meu pai... Teve que vir um monte de enfermeira... Médica... Direto em cima do meu pai... Tá certo... Vai ter que aponhar mesmo... Bom, gente... Ó... Isso aqui não é o X... Pra tirar esse trocinho... Esse trocinho... Então... Vocês vão personalizar... Tudo que for do... Seu gravador... Ó... Gente... Ó... Vamos voltar... Aí... Depois que você... Achar os negocinhos... Gente... Preenche... É... O máximo que vocês quiserem... Tá? Que é melhor... Gente... Aqui... Eu já achei... O Xzinho... Sabe? O Xzinho... Quero coisa... Aí vocês vão clicar nesse lapisinho... E você vai escolher... Um dos emojis... Que você salvou aqui... Bom, gente... Eu vou selecionar o porquinho... E... Gente... O porquinho só veio tudo ontem... Eu tava... Tentando gravar esse vídeo... Faz tempo... Gente... Agora eu vou selecionar... Essa paisagem... Gente... Com... Esse gravador... Eu só baixei... Só... O que veio... O primeiro... Sabe? É... Esse é um dos primeiros... Que eu vi... E eu não sei... O que é do coisa... Eu não conheço... Então... Eu vou... Personalizar o que eu achei... Que foi gravador... Hum... 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 Essa lua... Gente... Eu amei essa lua... Só... Arco-íris... Gente... Não sei o que é isso... Mas deve ser do coisa... Também... Né... É... Vou colocar o sorvetinho... Ai gente... O ponto... Deixa eu ver... Peraí... Quer apoiar? Ô... O que ela tá fazendo? Tá dormindo aqui ó... Dormindo... Dormindo aí... Viajando aí... Sonhando... Basta a cabeça aqui... Onde põe a... Onde... Na marcha aqui ó... Gruda... Acorda filha... Hum... Só dorme... Vai... Com a mãe vai... Hum... Quem já trocou... Hum... 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 E o gravador... Hum... Gente... Bom... Vocês tem que fazer isso... E quando eu treinar... Eu boto com vocês... Ok? Bom gente... Depois... Vocês vão clicar em salvar... E vai ficar esse trocinho... Trabalhando... Já... E quando eu trabalhar... Eu volto com vocês... Bom gente... Depois que vocês fizeram isso... Vou... Vai aparecer esse trocinho aqui pra vocês... Tudo isso... Isso aqui não liga... Não conta... Bom gente... Mas... Aí vocês vão clicar... Em desinstalar... Gente... Eu vou ligar meus outros imóveis... Desinstalar... Aí... Aí... Começando a adiccação... Vocês vão... Instalar... Ah... Aí... Instalar... Também... O... Aqui... Ah... Instalar... Au... Olha... Olha... A cara aqui... É... É o que falam, né... Porque essa casa aí... É o que falam, né... Porque essa casa aí... Eu vou abrir aqui mesmo. Prontinho. A gente já ficou super igual. Ó, gente. Isso aqui eu também personalizei como um coisado, sabe? Bom, gente. Como eu personalizei várias coisas diferentes. Aí ficou assim. Ai, que fofinho, meu porquinho. Gente, espero que vocês tenham gostado. Tchau.